E agora toda sexta no Jornal da Imperial tem o quadro O Povo Quer Falar, onde você participa dando a sua opinião sobre temas relevantes para a sociedade. E nesta sexta-feira queremos saber qual lei seca em vigor no Piauí? Pode diminuir os casos de Covid-19? Participa! Nosso WhatsApp é 869-95959550. Você pode mandar sua mensagem de áudio, seu nome, sobrenome e o lugar onde você mora. Fica à vontade para você participar sobre o nosso tema desta sexta-feira. Qual lei seca em vigor no Piauí? Pode diminuir os casos de Covid-19?